Música Gente, hoje tá rolando a primeira edição do Coffee and Dreams aqui no Cafofo Cabelereiros, um evento delicioso. Kaká, conta pra gente o que é o Coffee and Dreams. Então, essa primeira edição, Erika, a gente trouxe aí uma ideia inovadora de reunir as noivas a cada seis meses pra poder estar mostrando pra elas o que é a tendência no mercado aí do casamento e atualizando elas em primeira mão. Que delícia, é uma tarde com várias degustações, com palestras, com bate-papo. Isso mesmo, dessa vez nós não incluímos os noivos, né? Tô até aqui com o Thiago, nosso noivo do evento, mas no próximo evento nós com certeza iremos incluir eles pra agradar as nossas noivas. Então, além das noivas se atualizarem, aqui também já tem um modelo pros noivos também ficarem atualizados que elas podem levar pra eles. Então, lógico, lógico, tudo é uma sintonia, né? A floricultura, o salão, o buffet, a roupa do noivo, da noiva, eu acho que é muito importante a gente tá com tudo isso sincronizado ao mesmo tempo. Sucesso, Kaká! E que venha o próximo, porque eu sei que você já tá planejando também a cada seis meses, né? Isso mesmo, a gente vai ter agora também em agosto um evento especialmente pras formandas, né? Mas eu vou contar um pouquinho disso pra vocês mais pra frente, porque ainda tá acontecendo a organização. Então, vamos aproveitar hoje o Coffee Dreams e curtir tudo que a gente fez pra vocês com muito carinho. Só continuar conectado no arroba Cafofo Cabelereiros, que você vai ficar por dentro de todas as tendências. Parabéns e sucesso! A parte que eu tô mais gostando é essa troca de experiências entre noivas, porque quando a gente vai casar, a gente fica só nesse assunto. Só que o mundo não tá nesse assunto com você. Então, às vezes, você fica conversando com as pessoas e as pessoas estão com uma cara tipo, ah, não sei. E aqui tem noivas e vários profissionais te ajudando, variando a mente. Mas a parte mais interessante é essa troca com as noivas, todas as noivas que estão aqui. E você falando a mesma língua, a mesma preocupação. Aí, às vezes, uma fala, ah, e tal coisa, e você não tinha se ligado daquilo ainda. Então, essa tá sendo a parte, é esse momento que o Cafofo proporcionou de trazer todas as noivas fundamental. Uma conectividade enorme. Sim, maravilhosa. Foi a melhor parte mesmo. Olha, tá sendo fantástico, principalmente porque a gente fica muito ansiosa com o casamento, cheia de dúvidas. E reunir em um único evento vários fornecedores do Rambo, vários profissionais que conseguem suprir todas as nossas dúvidas num único dia, que facilita aí muito a caminhada da noiva, que, olha, não é fácil, viu? Eu achava que as noivas, quando falavam que o ano do casamento era muito conturbado, cheio de ansiedade, nervosismo, eu achava que elas estavam exagerando. Mas esse ano que eu tô noiva, eu tô pagando a língua e não adianta. É realmente um ano difícil, cheio de dúvidas. Então, o evento tem suprido tudo isso. E bacana que o Cafofo não entrou só na parte de beleza. Também trouxe outras áreas que vai agregar muito conhecimento, né? Perfeito. Inclusive, a gente acaba, às vezes, focando muito quando procura profissionais, o profissional acaba oferecendo somente aquilo que ele tem conhecimento. Então, o Cafofo trazer em um único ambiente todos os ramos do casamento facilita pra gente. Até porque a gente consegue ter um contato com esses fornecedores menos formal, né? Quando você entra em contato direto com a empresa, pede um orçamento, pede uma dúvida, você acaba tendo um pouco mais de formalidade na conversa. Esse bate-papo aqui, então, tem sido excelente. Lógico que a parte da noiva, maquiagem, cabelo, que é a dúvida master, né? A gente supri isso aqui também, mas consegue também ter um pouquinho de cada assunto. É um evento que traz muita praticidade. Praticidade, informação, tudo que uma noiva precisa no ano do casamento.